Boa noite, Sr. Presidente, novos colegas, assistentes aqui presentes, todos os internados que estão interligados nos blogs, especialmente no blog Chambilho Macajuba, que é o blog que está aí em alta, com um número de acesso muito alto. Nesse momento eu quero iniciar minha fala parabenizando uma pessoa muito especial da minha vida, uma pessoa em que meu orgulho tem chamado de pai e tem um orgulho do tamanho que não posso nem falar a você se eu te dou, Senhor e Senhor, que hoje está com a verdade boa, tudo de bom, que essa data possa se repetir, meu Pai, por muitos e muitos anos, e queria te dizer, se eu sou a pessoa que eu sou, é por causa que você é meu espelho, continuo sendo que você é, que, na verdade, todos os seus filhos têm a certeza de que se aburram de você, especialmente eu. Sr. Presidente, nesse momento eu quero aqui deixar registrado em alta e fazer uma solicitação ao senhor em questão das mídias e da corte da alta dessa sessão. Sr. Presidente, porque agora é notório, quanto eu, quanto meus colegas vereadores, não estamos muito assinando a alta, porque, geralmente, a gente pega a alta quando chegamos aqui à noite, na segunda-feira, na sessão, e aí não dá tempo de fazer uma apanhada para a gente incluir, quando é uma sessão prorrogada, para a gente poder assinar com clareza. Sr. Presidente, como tem o nosso amigo Senna, que é quem faz a filmagem dessas sessões, eu solicito, não só para o vereador, mas como líder da vida bancada, solicito que, no máximo, na quarta-feira, esteja disponível aqui nessa casa a cópia de todas as atas e a mídia também com as atas. Por quê? Vem para uma situação que pode levar para cá, vem para dar uma analisada e pode analisar melhor o que você falou até para se melhorar e aperfeiçoar na sua fala aqui nessa casa. Então, solicito ao senhor e peço que, a partir de sexta-feira e na quarta-feira, esteja disponível nessa casa. Aí, agora, cabe o vereador se encarregar a lhe empregar, a responsabilidade do vereador, que queira me empregar. Solicitação feita. Também quero aqui, nesse momento, deixar aqui uma reclamação que a população tem sempre que me cobrando. Me cobrando só não. Cobrando, eu creio que a maioria dos vereadores é questão das ruas da nossa cidade. Quando falo ruas, é o calçamento, porque tem coisa aqui que já tem muito tempo de calçadas e, quando é passado o tempo, é o cimento que fica entre uma pedra e outra. Estão se desgastando, estão indo embora e está saindo muito mato. Que a prefeitura possa rever uma maneira até para evitar desgaste maior, não sei como a Secretaria de Obras poderia estar vendo aí, de estar dando uma mão de nada de cimento, como se costuma dizer, para que junte e feche aquelas pedras. Por quê? Então, começar indo ajudando os invernos, que as ruas são mais constantes, tenho certeza que ali, entre aquelas pedras, vai sair uma quantidade de mato bem maior do que o jeste está saindo. Essa semana mesmo, eu vi um cidadão que falou, olha, aqui o pessoal passa brincando, um dia, quando é dois, três dias, o mato já voltou, olha para isso, não tem mais cimento entre um paralelito e outro. E ele pegou e na frente da casa dele fez. Ele deu cimento, tudo bem. Mas não é justo. Veio eu, que a responsabilidade de fazer esse trabalho fica por conta da prefeitura. Então, até para evitar, mas nascendo, mais mão de obra, mas a cidade fica assim, porque a cidade vai ficar feia. E também, se começar a chuva mais forte, os paralelitos, sem o cimento que vem um de um ao outro, com certeza eles vão se soltarem, esburacando a rua e dando um gasto bem maior para a prefeitura. Então, está aí. É uma questão, até da área da Secretaria de Obras, está reparando, está passando, está fiscalizando e olhando o que está acontecendo. Outra questão também que eu queria aqui, até aproveitar o gancho da fala do nosso, do meu palgarino Alisson Santana, é a questão do esporte. Eu queria parabenizar aos atletas que participaram, que desfrutaram do esporte. Vocês estão de parabéns. Esporte é vida. E, ao mesmo tempo, eu queria cobrar aqui do poder público que invista mais na questão do esporte. Porque, quando você investe no esporte, você está tirando jogos da rua, você está botando algo proveitoso na cabeça de um jovem. Tenha certeza que, a partir de hoje, quando os jovens que estão aí, sem saber muito o que fazer, pararem para pensar que lembrarem do clé, lembrarem para as outras pessoas que participarem, conquistarem a medalha, com certeza vão querer também investir no esporte. E Macajuba eu falo muito, que é a questão do esporte, porque, quando se fala do esporte aqui em Macajuba, o poder público. Não estou falando só dessa gestão, todas as gestões. Pensa só e foca só esporte e futebol. Esporte não é só futebol. Esporte é o futebol mais acessado no nosso país. Mas, tem tantos valores, vários tipos de esportes. E eu queria que, até que eu estava conversando com o pessoal que gosta do cavalo, que gosta da festa de arco-olinha, que gosta da festa de vaqueiro, que, se não me engano, foi o compromisso da gestão voltar à festa de vaqueiro do nosso município, a organizar um torneio de arco-olinha. E o pessoal começaram a me cobrar. E eu falei, olha, gente, a gestão prometeu a vocês, vocês fazem a comissão que estavam presentes e vão cobrar da gestão. Vão cobrar das pessoas que estavam presentes no momento. Porque a arco-olinha, hoje, é um esporte que está aí crescendo, está crescendo muito, a gente vê jovens aí que estão se destacando, estão conseguindo ganhar dinheiro, e tem alguns que eu posso dizer que estão tirando seus sustentos da Corrida de Arco-olinha. E por que não fica barato a prefeitura organizar? Bom, as tradições do nosso município, festa de vaqueiro de Macajuba, quando eu lembro, quando há 20 anos atrás, era a melhor festa da região. Eu falava, festa de vaqueiro de Macajuba, a cidade monumentava, a cidade tinha uma renda imensa, que vinha pessoas de fora, vinha barraqueiros que pagavam seus impostos, vinha pessoas, um dia, dois dias, antes, ficaram nos hotéis, aí, alugavam a casa para poder participar dessa festa. Então, por quê? No momento da campanha, no momento que eu quero o voto, eu vou lá e isso é fácil de fazer. E quando a gente ganha, às vezes, a gente coloca uma pele em cima e não lembra. Não estou dizendo que a gestão não vai fazer a festa. Não estou dizendo, ainda está cedo. Mas o torneio de Arco-olinha, como a pessoa que estava presente no dia, me passou, já estaria na hora de começar a fazer esse torneio, porque esse é um torneio que ia votar o município, segundo pessoas que estavam, que teve uma reunião e foi discutida essa questão. Então, vamos ver, senhora gestora. A senhora que está aí, à frente, a gente sabe que, na verdade, vem verbra para a cultura de lazer, isso aí se encaixa na cultura de lazer, mesmo que seja uma verba pequena, mas a prefeitura tem como adquirir mais verbra nessa questão de esporte de lazer. Eu queria também aqui, nesse momento, lembrar, voltar a lembrar, uma questão que o projeto passou aqui nessa casa, da questão da academia aos livros. Passou-se? Vai se fazer? Vai ser lá para o próximo ao torneio, vai ser próximo ao Parladan, e parou-se, e de quem sabe, a que pés anda, o que foi, o que foi que parou. Vereador, senhor, o conselho do minuto. Não, com certeza, não parou nada. Parou, vereador, no final da gestão, mas, com certeza, já está continuando. Está andando, viu? Pessoal estão trabalhando lá, e se a sua vereador quiser uma passadinha amanhã, não tem o peito, né? Dê uma olhadinha amanhã, não tem o peito. Agradeço, agradeço, no meu corpo, por esclarecimento, mas pergunto pelo vereador, mas com uma outra oportunidade. A filha só me responde. Tem quanto tempo que esse projeto tramitou nessa casa? Tem quanto tempo que essa obra está para ser concluída? Mudou-se a gestão? Mudou-se. Mas por que muda-se de gestão? Então, a mesma equipe que estava na prefeitura, foi a equipe que ganhou a prefeitura, parou, tem três meses, quatro meses, que essa gestão assumiu, e esse projeto tramitou aqui nessa casa, tenho certeza que há mais de um ano. Então, vamos acelerar. Queria também, aqui, que a gestão, visse com bons olhos, para concluir, senhor presidente, visse com bons olhos, é a gestão daquela praça, já que tem dois elefantes brancos parados lá, o posto foi concluído, mas não está ativo, está inativado, e a creche está lá maior para dinheiro público jogado fora. Mas que veja a questão daquela praça, que organiza aquela praça, que ali os moradores estão precisando. Não vamos alongar, só quero desejar aqui um feliz Páscoa a todos os macajubenses, a todos vocês, e queria convidar a população que viesse para essa casa, viesse ver o que está acontecendo nessa casa, porque essa casa não é dos vereadores, e sim do público que mora em Macajuba. Eu tenho já a probabilidade, é que a segunda vez desvisei.